Fala mesmo rapaziada, beleza? Eu sou o Léo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada A gente vai dar agora um rolezão de Civic, mano, isso mesmo Se vocês não viram aí alguns vídeos atrás, algum tempo atrás, meu irmão comprou um Civic num leilão, certo? E hoje é a primeira vez que eu vou assim, pegar a pista com ele, não? Eu falo assim, pra mim ver realmente como o carro tá, né? Se o carro tá bom, se não tá Ele chamou eu pra ir com ele E nisso ele já vai passar no amigo dele, mano, que mexe com o bico de carro, tá ligado? Essa parte de bico, enfim, sensores, esses negócios de injeção eletrônica E eu já precisava mexer mesmo no da Paraty, então já tá ali desmontada, é claro A gente já vai pegar, já vai lá, vai dar esse rolezão e já vai arrumar os bicos da Paraty, olha aí que da hora Então rapaziada, se você é novo, mano, que curte esse tipo de novela de macho Já se inscreve no canal, rapaziada, todo mundo deixa um like pra tá fortalecendo Que o like fortalece demais, tá? E depois deixa um comentário também em questão, valeu? E aqui, minha família, é o seguinte, ó Se vocês não viram, rapaziada, saiu o vídeozão da Saveiro Com as rodas novas, não necessariamente é desse tamanho, tá ligado? Mas aqui, ó, só pra vocês verem Tá com as 15, mano Vou deixar o vídeo aí na descrição Corre lá e assiste Sai com o cabo aqui, ó, porque o celular tá sem carga E tá aqui, mano, as peças da Paraty já tá há mó tempo, meu pai Já não aguenta mais esse negócio aqui Porque olha a bagunça que tá aqui na garagem de casa Ainda veio umas paradas da casa nova, a hora que a gente teve que tirar Ó, a caixa de som, as paradas, olha só as bagunças, mano Aí o foco é aqui, ó Um dos bicos, rapaziada, é diferente, totalmente diferente Olha o tamanho desse bico da borrachinha verde aqui, ó Tá vendo aí? Então eu vou levar a flauta O rapaz já vai testar todos os bicos pra mim, certo? Inclusive já comprar um bico novo Porque tá vendo aí, ó, um bico tem quatro pinos E o outro tem um pino só, que é esse menorzinho aqui Que não é da Paraty Provavelmente pode ser por isso também que ela tava falhando, entendeu? A gente já vai fazer o corre aí pra poder Já pegar um bico novo, né? Um bico pro carro 2.0 E eu não sei se eu vou pintar essa parada aqui Um dia eu vou pintar Mas eu acho que eu vou funcionar primeiro Pra ver, tá ligado? Que eu queria pintar de preto fosco Mas aí é mais quando eu fosse fazer o motor, tá ligado, rapaziada? Porque é o seguinte, família Quando o motor da Paraty for finalizado Eu vou montar ela turbo, mano Então, e eu quero os detalhes tudo preto fosco, tá ligado? Não quero nada azul, nada vermelho Nada contra você que tem, mano Tá ligado? Eu acho bonito Mas o da Paraty eu quero tudo preto fosco, mano Os detalhes no motor Uma lesão de cívica É onde, né, vem parar O monstro A B270 Tá aí já Só nós esperando Nós chegar aqui Dar uma olhadinha básica Aqui já meter marcha Aí, família Pra quem não se recorda Esse é o busão que a gente comprou no leilão Tô tampando o microfone Porque tá muito vento Vai zoar muito aqui o vídeo Ó o pretinho Tá como, hein? Zero, ó Limpinho Deve ter lavado ontem Ou na garagem Alguma coisa assim No talento, bicho Até o ponto final Rapaziada, eu entrei aqui Mas não toquei em nada, né? Por conta aí do Coronavarius Que tá os Mas aí é o brabo Não sei se vocês viram o vídeo aí Qual que eu mostrei Que encapou o volante Aqui, ó Ó o volantão Encapado Ficou bonito, hein? O volantão encapado É grande, hein, família? Ó aqui, ó Desivinho, ó Chama, papai Daqui que ficou bonito Aqui que dá pra ver melhor Olha o bichão Rapaz, meu irmão tinha pintado Asada de preto Mas aí ele pintou de prata De novo Porque fica apagado, né? Ele morre de vontade De colocar as de alumínio, rapaziada Ele é louco pra colocar as de alumínio Mas Ainda não A de alumínio ia ficar bonita Tal como tá as campanas traseiras Galera, nós ainda não correm aqui agora Dos bicos da Paraty Dos bicos não, né? Eu espero que seja um bico só E meu irmão Tava comentando aqui E eu achei legal trazer pra vocês Até porque Eu acho que dá pra fazer em vários outros carros Porque não vai seguir meu irmão Altato E olha o seguinte, rapaziada Ele tava comentando que Pouca coisa que ele fez É que ele sentiu uma diferença enorme no carro Em questão do carro ficar mais rápido Mais ágil Até a pegada Melhorou do carro Ele comprou o carro E Enfim Agora vai fazendo as manutenções, né? E esses dias agora Se não me engano Fá uma semana Deu na cabeça dele de tirar o filtro E só nisso aí Ele Eu senti uma diferença Porque manda mais ar, né? Já sentiu a diferença, rapaziada Só pra ver como que ficava Eu já vi a diferença Porque É... Ó, não achei ainda filtro esportivo Pra comprar pra ele Mas só de andar sem o filtro Claro que não é Não pode fazer isso, né? Eu fiz um teste Mas já sente Mas já sente Porque o carro chupa mais ar Então se manda mais ar Mais combustível E o carro desenvolve melhor Já sentiu a diferença do filtro Aí antes de ontem Eu resolvi tirar as velas Pra ver como é que tava as velas Combina e tal Aí tirei as velas Eu vi que tava Como esse carro só anda no álcool É flex, mas só anda no álcool E devido a água que vem no álcool Enferruja muito Aí limpei Na escova De uma escova de aço De esmeril Joguei aquele A80, né? É, A80 A80 E esse carro tá com as velas de erídeo Velas de erídeo Aí tinha uma boa limpada Já sentiu uma melhora também no carro Passou na escova de aço Passou na escova de aço Já sentiu uma melhora boa no carro também No caso ele pegou, rapaziada As velas Sacou É, a parte do eletrodo ali Ele limpou Na escovinha de aço No esmeril E jogou aquele carro A80, né? Que é o Mesmo que eu tava mostrando pra vocês No vídeo da Paraty Eu posso tá mostrando pra vocês Depois também E Jogou nas bobinas também O carro A80 Ele falou que já Deu uma diferença Porque Ficou Querendo não Mas limpou ali A cabeça da vela Onde sai mais Vai isso Vai ter a queima maior, né? Quando você limpa A tendência É ter uma queima melhor Porque tá limpa ali, né? Então o carro O carro vai responder melhor Responde mais E aí Além de ele ter Dado o talento ali Nas velas Também Na bobina, né? Querendo ou não Ele limpou a bobina É, joguei Limpa contato Nas bobina Né? Nas quatro bobina É... E ter tirado o filtro também, né? Tirei o filtro E como eu limpei as velas Então o carro já deu Você sente que tem uma melhoria, né? Ficou mais espertinho É um detalhe assim Bobo Ou assim Vamos dizer bobo Que a gente consegue fazer em casa Quem tem conhecimentos básicos, né? É... Não precisa conhecer muito de mecânica Para isso É... Mas quem tem um conhecimento básico Coisa que você faz em casa É que você tem uma melhoria, né? Boca ferramenta também, né? Não precisa de muita coisa Não precisa de muita coisa Fazer isso aí, não E um carro 80 E um carro 80 também Caso você não tiver um esmeril Para passar a escova de aço Porque a escova de aço Você pode arrumar uma escovinha de aço E pôr numa parafusadeira, rapaziada Escovinha de dente também, no caso Para quem vai aplicar o carro 80 Só que quem vai reagir é o produto O produto Né? O produto vai reagir ali Lógico que tem que ser uma vela que está Vela que está com sujeiro Uma vela que está com uma queima ruim Que está escura E você com escovinha de dente ali Você limpa, entendeu? E no caso também, se a vela estiver muito ruim Aí já é bom até trocar, né rapaziada? Fez isso porque A vela, vamos supor Ela tinha resíduos na vela, né? De queima Então ele limpou Viu que a vela estava bala E continuou Se não, se ele vesse que limpasse Desse parte do carro Não tivesse, enfim Na hora de trocar já, né mano? Porque geralmente você troca a vela quando? Tem o tempo, né? A durabilidade Ou quando você vê que o carro já está ruim para pegar O carro está falhando E no caso Não era falha, não tinha nada Simplesmente eu tirei para dar uma olhada Para dar uma olhada E aproveitei Fiz a limpeza E senti que o carro melhorou após a limpeza Até porque, rapaziada Essa limpeza É bom sempre fazer Porque o carro sempre vai ter uma queima melhor Entendeu? E consulta também Ajuda no consulto também do carro Se vocês pesquisarem aí na internet Vocês vão ver Que mecânicos pedem aí Para você levar até no seu mecânico de confiança Para estar fazendo esse tipo aí Quando faz ali a limpeza de TBI Descarbonização É bom também já fazer a limpeza das velas ali Pobinas, enfim Dá uma pesquisada aí Melhor que vocês vão entender A gente estava aqui, né? Aqui é uma pista 80 km por hora Enfim Não tem como mostrar Mas talvez se a gente achar algum local exato A gente tenta dar uma puxadinha Só para vocês verem Ali como sobe E a gente estava comentando agora há pouco, mano Eu acho que vocês acompanham aí Os canais aí do backstage, né? Do Hazuki E também do Diego Faustino, mano Ontem a gente estava vendo as reportagens lá De novo, né? O Hazuki E agora veio o Faustino aí Vamos ver o que eles vão postar aí Falando sobre, né? A mídia está caindo pesada, mano Tem que tomar muito cuidado Porque está foda Sem contar os processos, né? Vários processos aí Que pode cair em cima Nossa, fica um tapelo, hein, rapaziada? Aí, ó Ligou até o piloto automático, olha lá Vou esperar o acelerador E é um Civic manual, tá? Não é automático, não Tem muita gente que acha que piloto automático É só em Civic manual Eu falei automático, né? Tem gente que acha que piloto automático É só em carro automático Mas não tem nada a ver O que manda é o sensor do acelerador lá Está subindo a subida Olha, subida, subida 75 km por hora Olha a subida aí Pesa está fora do acelerador Pesa está fora do acelerador E o carro vai tocando sozinho É vida, hein? A pista é 80 Nós estamos a 75, né? Não corre risco de tomar multa E vai de boa Não corre de tomar multa E vai de boa, hein? Além de economia Que você não fica ali acelerando o carro, né? É, então Tem isso também Que o giro não vai subir Família, será que eu vim na fonte? Será? Deu para na fonte, rapaziada Pega a visão Olha isso Tem bico até sem sorda Olha só Aí, ó Tive que trocar dois Você está doido E o tamanho disso, parceiro Estamos indo embora, rapaziada Deu um talento, hein? Agora os quatro bicos Está com a vazão certinha Eu não gravei para vocês Lá na máquina Não deu tempo Mas aí, ó Trocou todas as borrachinhas Agora está todas as borrachinhas pretas Arrumou essas travinhas aqui também Para mim, ó Estava faltando A travinha do bico Limpou os quatro bicos Família, voltando aqui Só para finalizar o vídeo, certo? Espero que todos tenham gostado, mano Nos próximos capítulos aí Vocês vão estar vendo aí A gente montando, certo? Funcionando a Paraty Como tem que funcionar, né? Tive que trocar dois bigos lá Um era Fiat Não tinha nada a ver E um estava zoado, certo? Certo, rapaziada? Estou muito animado, mano Com esse projeto da Paraty Vocês não tem noção Não vejo a hora De poder desmontar a mecânica Desmontar tudo, né? Para mandar ela para a funilaria Porque, mano Quero fazer tudo Não vai ter nada Que vai ficar nela ali Nossa, eu queria tirar Até a parte elétrica Para vocês terem noção E ontem também Fiquei conversando Com os camaradas meus, mano Aí que me, tipo Me deu mais uma Sei lá Um negócio a mais Para poder realmente mexer No motor da Paraty E deixar ela turbo, tá ligado? E o colega meu, mano Tem um Chevette Que eu vou gravar ainda aqui Para vocês Um Chevette, mano É um Chevette in DL Não sei o ano direito Porém ele montou a mecânica 2.2 16 válvulas E tem um amigo meu também Que está com a mecânica 1.9 No Fusca 1.9 turbo, né? No Fusquinha, mano Vou gravar tudo para vocês, parça Vamos tirar Tipo, uma hora da manhã Eu estava trocando ideia Com os caras ainda Lá na oficina Fechou? Então o vídeo foi esse, mano Espero que todos tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Certo, família? Não esquece de deixar um comentário também Se for novo Já se inscreve no canal E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada